Pai, segura em minhas mãos Só assim serei campeão Vai me tirar e dá contra a mão Tu és luz para o coração Às vezes eu me pego a pensar No que fez por mim Tenho louvor pra te dar Meu Deus, cuida de mim Sem ti não dá mais pra sonhar Não dá pra caminhar Contigo estou tão bem Me sinto alguém Posso cantar Sem ti não dá mais pra sonhar Não dá pra caminhar Contigo estou tão bem Me sinto alguém Posso cantar Vai segurar em minhas mãos Só assim serei campeão Pai, me tire da contra a mão Tu és luz para o coração Às vezes eu me pego a pensar No que fez por mim Tenho louvor pra te dar Meu Deus, cuida de mim Sem ti não dá mais pra sonhar Não dá pra caminhar Contigo estou tão bem Me sinto alguém Posso cantar Sem ti não dá mais pra sonhar Não dá mais pra caminhar Não dá mais pra caminhar Contigo estou tão bem Me sinto alguém Me sinto alguém Posso cantar Te adorar Te adorar, Senhor A ti me entregar Te adorar Te entregar O meu louvor Sempre te adorar 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 Te adorar